Mas tudo bem, eu vou trazer a palavra mais esperada da noite de hoje pra vocês, esse que é o Xandó, já o nosso queridíssimo Zé Eu gosto de ficar pertinho de vocês Olha aqui, gente Vocês não tem ideia da emoção que desde o primeiro momento que eu desci aqui na rua que eu vi a rua cheia de tanta gente que está confiando e confiando que essa cidade pode ser transformada novamente num lugar de justiça, de igualdade do serviço público de qualidade na saúde, na educação na geração do emprego no esporte, na cultura no lazer a população desse município que andou tão descrente e vocês estão aqui hoje nesse espetáculo da democracia nesse espetáculo da demonstração de confiança nessa afirmação de que é possível transformar é possível fazer porque o futuro dos nossos jovens e tantas crianças eu vi aqui algumas de qual outras já sozinha sozinha sabendo caminhar e meu olhar especial é sempre para essas crianças para esses jovens que futuro que futuro que futuro esses jovens terão se esta cidade continuar a ser direcionada por onde ela vem sendo direcionada a alguns anos os conchados os loteamentos de espaços da prefeitura para aqueles que são os financiadores de eleições troca de apoio troca de cargo para quem que está dando dinheiro para a campanha gente que não acredita que o cidadão o cidadão o homem a mulher o jovem não se deve não se deve sabe por que? todos esses candidatos que tem o hábito de comprar o eleitor sabe o que que eles dizem? sabe o que que eles dizem? sabe o que que eles dizem? quando eles compram o eleitor amanhã eleitos não tivemos nada eu comprei eles vocês estão dando uma demonstração não a essa cidade vocês estão dando uma demonstração de como se exerce plenamente a democracia que é o direito livre da história dos seus dirigentes dos seus verdades dos seus representadores são prós não só que um presente momentâneo faz muitas das vezes e quase sempre surge por um futuro melhor um futuro que é uma obrigação de todos nós cada um de nós que aqui está hoje evidentemente que a frente eu me ajudava ela é minha companheira de chapa eu desde o início disse aos meus companheiros desde o início eu disse aos meus companheiros que eu queria uma mulher para compor comigo a chapa se eu via se a ser confirmado como um candidato a prefeito tinha vários nomes homens também com envergadura para poder compor essa chapa mas passava um momento de raciocínio de entendimento de percepção que a mulher em Cabo Frio no exercício de uma função pública está relegada a um plano super sanitário o município que hoje tem 18 19 secretarias tem uma única mulher exercendo a função de secretário no nosso governo no primeiro e no segundo escanal metade será no primeiro com o senhor que hoje exercer quando lhe atribui uma determinação de fazer-se uma política pública, um espaço para reduzir as desigualdades. Eu, quando fui prefeito, no meu primeiro mandato, a ponte que atravessava o canal do Itajurubo era uma pontezinha estreita que dava passagem para um só veículo de cada vez. As pessoas, os motoristas, tinham que ficar esperando o carro passar para o outro lado de lá atravessar. Era assim a ligação do lado de cá, como hoje e sempre se diz, com o lado de lá da ponte. Eu imaginei que com a duplicação dessa ponte, nós iríamos reduzir a diferença dos moradores que moram de lá e dos moradores que moram do lado de cá. Mas, infelizmente, essa desigualdade, essa desinfluência só aumentou ano a ano, dia a dia. E o nosso desafio maior, maior que gerar emprego, maior que fazer uma saúde pública de qualidade, maior que dar ao nosso jovem e à nossa criança uma educação pública tão boa ou melhor que a melhor escola particular desse município, o maior desafio é não deixarmos continuar discriminada a população de lá do lado, do lado de lá da ponte, esquecida. Vou dar apenas um exemplo, no descaso, com a população dessa região que eu estou me referindo. Nós tínhamos ali, na estrada, na beira da estrada, quase chegando ao Jatim Esperanto, saindo na ponta do mar, um ginásio, poliesportivo, mais ou menos como esse aqui. Me envergonha ser capofriense ao passar por ali e ver o abandono, ver como o poder público deixou aquele espaço de lazer, de esporte, de cultura, principalmente para o nosso jovem, como aquilo que ficou depredado, abandonado. E eu me pergunto, o que é que o jovem faz sem aquele espaço? Aonde ele se diverte? Aonde ele pratica esporte? Meus amigos, minha gente querida, o nosso desafio é exatamente fazer com que esse jovem volte a sonhar. Volte a acreditar que vale a pena viver. Volte a acreditar num futuro melhor do que ele está vivendo hoje. E desafio, junto com ele, é exatamente fazer com que esse jovem e essa jovem não sejam como hoje está, presta fácil da criminalidade e da droga, porque amanhã, repito, vai ser muito mais difícil. Nós temos que fazer o trabalho de previdir, para que o coração da mãe, para que o coração do pai, dos familiares desses jovens, não fiquem dilacerados. São jovens, em sua maioria, pobres e negros, que não passam de 22, 23 anos de idade, porque esse clima, esse ambiente da dependência de droga, esse clima e esse ambiente da criminalidade, principalmente nessa política, já vai cassar. A política do combate à droga é o combate entre o tráfico e a polícia militar, que só dá como resultado morte, violência, tragédia em tantas famílias de tantos jovens. Nós precisamos encontrar outro caminho. E eu não tenho dúvida, o caminho é educação de qualidade, é lazer, é esporte, é cultura, é música. É música que muitos da área cultural dizem que é cultura marginal. Eu pego como exemplo, eu pego como exemplo, que chamam de bichador e que nós reconhecemos a arte dos grafiteiros. Grafite é a expressão próxima do que é possível fazer no reconhecimento daquilo que é uma cultura popular, uma cultura chamada periferia. Então, meus queridos amigos, minha gente querida, a minha alegria, a minha emoção, a gente estar nesses primeiros dias da Turmaia, é uma emoção que chega, é uma emoção que chega a aumentar a nossa responsabilidade. Porque eu sei da confiança que vocês estão depositando. Quando vocês saem da casa de vocês, numa noite fria, como hoje, para vir aqui e ouvir os políticos, e a Bíblia ouvir os compromissos, vocês estão depositando uma confiança. Para alguns, pode ser a última, que muitos me dizem que já não tenho idade para lutar, mas eu vou às urnas porque eu confio em você. E eu respondo sempre, ninguém faz nada sozinho. Nós todos precisamos formar uma boa equipe. Nós todos precisamos formar, agora na campanha e também depois da eleição, uma corrente muito forte, em que cada um de vocês, cada uma de vocês que aqui estão, são um erro nessa corrente. São vocês, e não eles. Não o Magdal, não o Jéssico, não aqui, não o Itrasco, não o Rafael, ele é Rafael. Vem cá, Rafael. Vem cá. Rafael, o Gabriel também. Não somos nós. Não somos nós, Rafael. Nós precisamos de vocês. Nós precisamos de vocês. de agora até o dia 15 de novembro, às 5 horas da tarde. Não tem, já ganhou. A coisa acabou. Os adversários foram desesperados. Estão inventando história. Estão tentando disseminar mentiras e calúnias. Mas isso não nos abaste. Vocês estão do nosso lado. Essa corrente vai crescer cada dia até o dia 15 de novembro. Eles já estão desesperados. Nós não podemos ficar de sapato alto. Nós não podemos ficar achando que já ganhamos. Nós precisamos acolher muitos que ainda virão. E o que eu peço. Às vezes eu faço um contorno, falo um contorno de brincadeira. Mas de verdade. Se vem alguém que está do lado de lá, que é o mundo de nós proposta, se não quer sofrer e receber de braço aberto, pelo menos não faz cara a pena. Receba a todos que venham somar para essa vitória. Para essa vitória. Eu vou terminar. Eu vou terminar. Dizendo para vocês que eu já estou convencido de que a sede aqui, a UFRI, o antes da ponte, que é que todo mundo chama, não pode ter mais a hegemonia, a totalidade de sediar todas as secretarias da prefeitura. Duas já combinamos. Eu imaginava e nós estamos avisando aqui, dizendo aqui hoje, publicamente, a maioria dos dias não avisou que ia fazer isso. A Secretaria de Obras e Serviço Público e a Secretaria de Reino Ambiente serão instaladas em tamanho. Cabo Frio deve Cabo Frio deve aquele distrito. Tudo que hoje está concentrado aqui. Nosso lado do primeiro distrito tem setenta e nove praças. Vocês sabem quantas praças tamoios que tem cem mil habitantes? Quantas praças tem tamoios? Uma única praça abandonada agora melhorada porque a própria comunidade resolveu dar uma melhoria que é a praça de um a um. A única. Então, meus queridos, meus queridos da sede de Cabo Frio nós temos uma obrigação nós temos uma dívida com a população de Tamorio e essa dívida vai começar